Apoliana, denuncia, vejam só, assédio a pré-candidatos a vereador da chapa do DC e manda uma indireta direta. Tiro do inimigo faz parte, mas fogo amigo é satanagem. O que seria satanagem? Coitado do James, gente. Parou, o que é satanagem? Satanagem é uma maldade feita pelo próprio Satã. Vamos lá, Marta, explica aí. Olha, Amadeu, o vereador Robert Valqueiroz, ele estava falando exatamente sobre o fogo amigo que está ocorrendo ali dentro desse grupo do prefeito Terezinha Doutor Pessoa. A Apoliana trouxe ontem aqui uma lista com nomes da chapa do Democracia Cristã, que é o partido dele. E de acordo com a informação dele, essa denúncia que ele fez, nomes ali, aliados do prefeito Terezinha Doutor Pessoa, estão tentando tirar esses pré-candidatos dele. Ele falou? Vamos ver. Fazer com que esse grupo que estendeu a mão, o primeiro grupo a estender a mão a ele, o primeiro a sair na frente, montado do jeito que ele pediu, a determinação dele foi cumprida, é que essas pessoas possam ser inseridas dentro da administração do prefeito. E que ele possa chamar os outros partidos para que não possam estar disputando entre si ou assediando esses candidatos. Eu acho que ele é dito que para nós nos fortalecer, aquele que tem condição de assediar o partido que está junto com o prefeito, que está junto com ele para 2024, pode assediar também a oposição. O prefeito disse que desde o início que não ia se meter na montagem, mas agora é preciso sim que ele possa se meter e dizer, aquilo que está montado não se desmancha e não quero ver nenhum atrito e não fica bem ter atrito dentro do próprio grupo. É possível o delegado Jame Guerra, juntamente com o secretário de governo, que é um homem da parte de suma importância, não pode estar causando atrito ou intervindo dentro dos partidos, aquilo que só se ele não estiver pensando na reeleição do prefeito, não estiver pensando no que eu fiquei sabendo através de outros candidatos que foram chamados. Mas isso o prefeito tem sim que intervir. Ele nomeou Jame Guerra e Michel Saldanha. Eu disse que a bronca era com o Jame. Jame e Michel Saldanha. É principalmente com o Jame, não necessariamente com o Michel. Ah, mas eu vou perguntar aqui, ele disse que o prefeito tem que ir lá e dizer, epa, epa, quem foi que disse, opa, para, para, para. O prefeito vai se meter? Não. Não. E coitado do capitão Robert Valqueiroz, né? Coitado. Ele conseguiu ali fazer aquele alinhamento com o Antônio José Lira, que havia também aquela expectativa de que alguns deixassem o DC para, ir para a chapa do PRTB e resolvido essa situação com o Antônio José Lira, já vem mais dois querendo tirar nomes do Democracia Cristã. Então, vocês vão dizer que o prefeito vai dizer assim, quem for ponto que se quebre? Ele está deixando correr solto. Até agora, ele não teve ali essa gana de chamar na grande. Acho que ele não é a partir de agora que ele vai fazer isso. É, não me parece ser o perfil do prefeito, né? Ele nominou os líderes para organizar essas chapas e cada líder vai ter que se organizar. É, eles que se virem. Sexta-feira agora é sexta, né? Dia 2, não é sexta? Dia 2 de fevereiro não é sexta-feira, não é? Acredito que sim, não. Olha aí, tá vendo aí, olha só. Eu sou perdida do tempo, Amadeus. Hoje vai ter o baile do Havaí, meu farol. Se prepara, farol.